Bem, meus amigos, continuando com a nossa geometria espacial, na última aula o professor Cleide falou de tronco de pirâmide, dando continuidade aos nossos sólidos geométricos, a gente vai falar agora de cone. Como introdução, eu peguei cone, a geometria dito, um sólido geométrico, determinado a partir de uma pirâmide de base poligonal regular e o número de lados da base tende ao infinito. Se você pega uma pirâmide e aumentar o número de lados, você fazer isso, vai se aproximar de um círculo, né, ao infinito. Eu aumento o número de lados e vai para o infinito e se aproxima de um círculo. E aí o sólido que se forma é o que a gente chama de cone. Ok? Bom, considere um círculo C contido em um plano alfa e um ponto V não pertencente a esse alfa. Chama-se cone, reunião de todos os segmentos que ligam cada ponto de C ao ponto P. Ok? Essa é a definição formal matemática. Chama-se cone, a reunião de todos os segmentos que ligam cada ponto de C a esse ponto P. Na realidade, o P é o V, né, que eu coloquei lá em cima. Quais são os elementos do cone? O V, né, que eu chamo de vértice, R, que é o raio da base, e H, altura e G, a geratriz. O eixo do cone é o segmento que liga o vértice ao centro da base. Ok? Note, GH e R formam um triângulo retângulo. Então, nesse slide aqui, GH e R é um triângulo retângulo, então se tem G ao quadrado, que é a geratriz do cone. Assumo os quadradores dois catetos, H ao quadrado mais R ao quadrado. Classificação. Bom, ele pode ser oblíquo ou reto. Reto se esse eixo for perpendicular ao plano da base e oblíquo, caso contrário, se esse eixo não seja perpendicular, não seja oblíquo. Se o cone é oblíquo, se o eixo não é perpendicular à base, o cone é oblíquo e reto se o eixo é perpendicular a esse plano da base. Eu chamo de cone reto. Note que quando o cone é reto, o eixo coincide com a altura, esse eixo coincide com a altura do cone. Cone circular reto ou cone de revolução. Olha a relação que eu falei anteriormente. A geratriz ao quadrado é a soma dos quadrados dos dois catetos. O que é cone de revolução? Só que na verdade você tem uma reta vertical, pode ser horizontal, você fixa um dos lados, você forma um triângulo retângulo e fixa um dos catetos nesse eixo. Aí o giro, dá um giro de 360 graus. Se você pegasse um C aqui e pudesse girar, fixando a B, fazer um movimento aí de translação, termine de formato, solo formado, é o que a gente chama de cone. Ok? Seção meridiana. A secção todo mundo já sabe que é um corte, a gente vai fazendo isso direto nos outros solos. Se esse triângulo VBA, que é uma secção do cone, foi dado um corte bem no eixo, é equilátero, aí se diz que esse cone é equilátero. Ok? Se o triângulo VBA é equilátero, o cone é um cone equilátero. E a geratriz é duas vezes o raio, né? Aquele segmento VBA é duas vezes R, ou seja, é o diâmetro. O diâmetro é duas vezes o raio. Aí a planificação do cone, você tem esse cone, aí eu vou cortando ele, ó. Só mostrar aqui nesse slide. Aí, ó. Abrir, ó. Agora aquilo é a parte de baixo do cone. Aí, ó. É o cone planificado. Áreas do cone. Aqui nos outros solos, temos a área lateral e a área total. Ok? A área lateral do cone, é como se eu tivesse aquele slide anterior lá do penúltimo slide, aquela parte azul de cima. Nós temos ali quando nós planificamos o cone. Olha ele aqui, ó. De laranja. Essa parte laranja é exatamente o cone planificado. E essa parte de baixo é como se fosse a base do cone. Então, essa parte laranja vai ser nossa área lateral. É a região limitada pela sua geratriz, ó. Eu coloquei aqui. Certo? Porque essa parte laranja, quando eu fiz, dá um cone. O V é todinho ao círculo. E essa parte aqui é aquele que é o estado do ventre plano, chamado setor circular. Ora. Se nós estamos trabalhando um cone de raio Rzinho, então quando eu abro isso aqui, eu faço essa abertura, nós temos o complemento. A área do setor circular. Bom, o arco, aquele comprimento lá é 2πg, está para a área do setor circular, que é πr², só que o R é a geratriz. E o setor, ó, que é 2πr, que é aquela parte de baixo, né, que eu estou no circunferente, está para a lateral do cone. Você faz essas contas aí, você vai encontrar que a área lateral do cone é 2π, é πrg. E se você fazer essas contas aqui, vai simplificar o 2 com 2, o π com π, 1g com 1g lá, então vai ficar só πrg. Ok? E a área total? A área total, todo mundo já sabe, pessoal, que a área total é a área lateral mais a área da base, certo? A base é um ciclo, é πr², e aí vai ser a área lateral πrg somado com πr². Se você botar o πr em evidência, vai ficar g mais r, né, dentro do parênteses. Essa fórmula eu não trouxe aqui, isso abaixo, você, todo livro tem ela, certo? E o volume do cone? O volume do cone, de um cone, é igual a um terço do volume de um cilindro, de mesma área da base, de mesma medida da altura. Certo? O volume de um cone é igual a um terço do volume de um cilindro, de mesma área da base, de mesma medida da altura. Como o volume do cilindro é πr² vezes a altura, então, o volume do cone é a mesma coisa, só que dividido por três, já que os dois têm a base cilíndrica, base circular, desculpa. Certo? Eu trouxe esse exemplo aí, vou fazer. Num cone circular red, de altura 12, a área total vale 90π centímetros ao quadrado e o volume é 100π centímetros ao quadrado. Calcular o raio da base e a geratriz. Basta você saber que a área total é a área lateral mais a área da base e o volume é um terço de πr² vezes a altura. Você já tem um volume, tem a área total, tem a altura, é só calco. Certo? Não tem como você errar. Então, essa é a nossa parte de cilindro. Isso é... Eu queria deixar bem claro qualquer coisa, você pode deixar a pergunta lá no class, na plataforma nossa, e a gente tenta esclarecer. Tá bom? Ok? Também nos exercícios, você vai ver isso, a parte de prática. Tem muitas questões, eu vou colocar uma aqui também na plataforma. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?